A Paróquia Espírito Santo, que fica na zona sul de São José dos Campos, está pedindo doações. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Pedro Melo, que vai falar pra gente que tipos de doações, ô Pedro, são alimentos, roupas, o que especificamente? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, boa tarde a todos. Olha, as doações pra essa ação da Paróquia Espírito Santo são de alimentos e produtos de higiene, ou dinheiro pra quem não puder vir trazer esses alimentos até aqui à paróquia. É uma ação que começou lá em março e já tem 3.300 famílias que precisam dessas cestas básicas que estão aqui, que a gente vai conversar inclusive com o Padre Rogério pra gente explicar, né Padre? Vocês começaram isso pensando aqui na região, mas depois viram que a necessidade era maior. Como é que as pessoas podem ajudar vocês? Então, a gente colocou na cabeça que nós íamos ajudar todas as famílias que passariam pelo problema da fome. Certo. Então, não queremos deixar nenhuma família pra trás. O nosso trabalho começou a ser realizado aqui, na nossa paróquia, no Jardim Satélite. Mas com o passar do tempo, as necessidades foram aumentando e famílias de outros lugares vieram nos procurar para pedir ajuda, né? As pessoas podem ajudar da seguinte maneira, trazendo aqui os alimentos. Aqui no sistema nosso de drive-thru, no estacionamento da nossa paróquia, Avenida Caciopéia 461, traz aqui e é o principal modo de ajudar. O segundo modo é, se a pessoa tiver algum alimento e não possa trazer até aqui, a gente vai buscar. E o outro modo é através do dinheiro. Aí, acesse o site da nossa paróquia, paróquiaespiritosanto.com.br e lá tem todas as instruções para que essa doação seja feita. Padre, agora, para explicar para quem precisa, como é que faz? Eles têm que vir até aqui? É feita uma triagem? Ótima pergunta. As pessoas fazem contato com a gente por meio de telefone, as famílias carentes ligam para nós. Então, a gente faz já uma triagem por telefone. Outro modo é pelas nossas redes sociais e o outro modo é vindo aqui. A gente precisa conhecer a pessoa e depois, sabendo das condições da pessoa que ela realmente precisa, a gente leva na casa da pessoa, também é um modo de a gente se aproximar e saber da realidade da família. Tá certo, então, olha, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. A gente vê que tem um trabalho, inclusive, muito legal dos voluntários aqui da paróquia em montar as cestas e fazer essa distribuição que está ajudando bastante gente. Volto com você aí. Legal, Pedro. Obrigada pelas informações. Só vamos, então, ressaltar o endereço, que é a Avenida Cassiopeia, número 461.